Atirador pronto? Tronômetro pronto? Vai! Lá em cima! Dois! Três! Fala galera! Renato na área! Beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo de campeonato dos caçadores de lendas e hoje com arma real! E hoje o campeonato vai se chamar fuzileiro moleque! Boa! Melhor fuzileiro da equipe! Vai ser com armas reais tá? Isso aqui é uma T4 ali tem uma CTT40 aqui uma carabina 22, 22, enfim, vai ser com arma real! E como vai funcionar galera? Estamos aqui em um stand, certo? Um clube de tiro, certo lugar? Um lugar controlado e monitorado e seguro, enfim... E como que vai ser galera? Como vai funcionar? Segura aqui! São oito pessoas que vão participar! Certo! As oito pessoas vão começar com essa arma aqui! É uma carabina 22 certo? Ela é semi-automática então ela dá vários tiros! A gente fez uma pista ali com determinadas regras certo? Que já já vou explicar! Quem fizer o melhor tempo as quatro primeiras pessoas que fizeram o melhor tempo vai pra final! As quatro pessoas que fizeram o melhor tempo sai e tá expulso do campeonato! Certo! Expulso! Beleza! Quem for pra final vai aí pra CTT40 uma arma com calibre um pouco maior, certo? Pouco não! Muito maior! Duma 22 ele vai pra uma 40! A pista muda! A pista vai mudar completamente! E aí somente duas pessoas de quatro vão pra final! Então duas sai fora e duas vai pra final! Indo pra final o cara entra no rei dos fuzil! Um T4 né? M4A1 de jeito que vocês gostam aí fazer o nome pra esse fuzil! É um T4 556! Somente duas pessoas vão tirar com esse fuzil e aí vai ter também os broches pra isso! Pra mim mostrar o poder de fogo dessas armas! Seguinte! A gente vai iniciar com essa munição aqui galera! 22! Certo! Depois quatro pessoas são eliminadas e vai atirar com essa munição! A padrão! A 40! Ó! Disso daqui pra isso aqui já é muita coisa! Aí! Vou deixar aqui ó! Do nada as últimas duas pessoas vão ficar no final! Vão atirar com 556! Meu amigo! O Exército usa! Polícia Militar usa! Todos os lugares usam! Marma muito boa! E é o seguinte! Vou mostrar agora aqui o broche para vocês meus amigos! Primeiro lugar quem ganhar vai ganhar esse broche aqui! Uou! De ouro! Olha aqui ó! Mostra aí! 18 quilates! Minim 16! É! Real! O cara... O cara que... Coisas que você sabe que ele é o fuzileiro top 1 do caçador de lenda! Então mano! Pá! Ah Renato! Mas eu ganhei em segundo lugar! Fiquei na final e tive que se descomeia! Um dos melhores! Vai ganhar um ouro um pouco mais clarinho! Menos maciço! Que é o segundo lugar! Isso que não é ouro não! Isso que é falso! Mas ele vai poder! Traga a roupa! Ele é o segundo lugar! Por ninguém que pareça! É lindo pra caralho! Mas o terceiro lugar! Vai ganhar o de prata! Uou! Eu gastei 80 reais nisso aqui tá gente! Olha aqui ó! Foi! Então o cara que tiver de prata opa! Ele ficou em terceiro lugar! Serão... Três broxos! O primeiro! É! Primeiro! Segundo! E terceiro! Certo? Vai ser dois de ouro e um de prata! Primeiro! Segundo! E terceiro! Melhor ainda! Eu vou fazer o seguinte mano! Como esse aqui é meio que é uma cor meio que bronze! Eu vou botar então o de prata como segundo! E o de bronze no terceiro aqui ó! Pronto! Tá aí ó! Quem quer ganhar o de ouro? É! Quem quer ganhar o de prata? É! Quem quer ganhar o de bronze? Você quer os três então! Então tá valendo os três certo? Não! Eu quero que eu tô de ouro! Vou explicar como vai funcionar galera! O cara vai ter que catar o fuzil aqui certo? Vem comigo! Ele vai ter uma linha pra seguir! Eu já avisei todo mundo! Ele vai ter que vir aqui com a arma atirar! E quanto menor tempo ele fazer melhor! Porém! Ele é obrigado a acertar bem aqui no meio ó! Tá vendo? Aqui no cinco! Se ele conseguir acertar quatro disparos ele pode ir pro próximo! Se faltar um disparo! Um disparo! Se ele acertar um disparo aqui! É descontado cinco segundos no tempo dele! Ou seja! Se ele fez um minuto e trinta! Um minuto e trinta e cinco! Isso pode tirar ele do campeonato! Então bora iniciar! Vocês vão entendendo o que vai acontecer! E bora! Já deixa o like! Se você gosta de vídeo de campeonato! E bora iniciar! Vamos ver quem vai ser o primeiro! Pronto! Con ar oて-pronto! Vai! Sico-sico-sico! Vai! Síco-sico-sico-sico! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Do lado, aqui, aqui Parou, vai, vai Boa, boa, vai, vai, vai Vamos lá Outro lado, vai Parou Parou Ó, galera, tempo do boquinha 38, 31, manda pra mim no WhatsApp A gente vai anotar agora, ver quantos que acertou, né? Ó, acertou 3 só, então o boquinha ganha 5 segundos de penalidade, mais 5 Mais 5 segundos Então, galera, boquinha teve penalidade, então o tempo dele ficou 38 mais 5 43.31, tempo do boquinha 43.31, top, um belo tempo Foi bem rápido Errei uma só, mas você viu que ela recolheu na risca Ó, então agora é o Renan Renan, boa sorte, meu amigo Jota, enfim, deixa o juiz fazer Eu não sou juiz aqui Próximo, pronto, pronto, pronto Eu vou, vai Boa, vai Ai, vai Boa, vai, vai Boa, vai, vai Boa, vai Boa, vai Boa, vai Quanto segundos? 33 segundos Fê, vamos ver se tem alguma penalidade Agora nós vamos ver se tiver algum erro, nós avisamos Aqui é 3, tá? Esse aqui conta, esse não conta Uma penalidade Uma Uma penalidade 5 segundos Aqui, já nota aqui já Aqui, zerou Uma penalidade até agora Nossa, você moeu aqui, só que só deu 3 É, aqui eu tirei só 3 vezes Mais uma penalidade Mais uma penalidade, duas penalidades, Renan 3, 3, 2, 8 Aí mais as penalidades Foi pra 43, 28, fechou? Beleza, deixou E ainda que não carregar Então bora pro próximo É isso aí, bora Bora Doteador pronto Cronólico pronto Vai Carrega, carrega Vai Bora, próximo Vai, vai, vai Bora, próximo Vai, vai, vai Bora, vai, vai Bora, vai, vai Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Vai 2, 3, 4 Vai 2, 3, 4 Vai Vai, vai, vai Vai, vai Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora Bira Inspira 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Do outro lado Do outro lado, do outro lado Do outro lado Vai Parou Parou Uou Já bem que ele tá aqui Boto, né Muito bom Você já ia perder ali, ó Foi bom, hein? Gostei, hein? Foi rápido, hein? Rápido Quantos segundos o Boto fez? Boto fez 35 e 75 Beleza? A princípio não vi Vamos lá 2 penalidades nesse Beleza? Sem penalidade? Duas Duas? Duas penalidades Duas penalidades Uma nessa Mais uma aqui Mais uma penalidade Então o Boto 3 penalidades De 35,75 Foi pra 50,75 Beleza? 50,75 Cadê? Pronta? Cronômetro pronto Vamos Vai 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 Lamenta não Lamenta não Bora Vai 2 3 4 Próximo 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 Vai 2 3 4 1 2 3 4 Vai Vai Sofia Respira Respira Direito lá Vai 1 2 3 4 4 4 Do outro lado Parou Parou Então o tempo da Dani Sem penalidades a princípio 39 39 segundos 39,25 É isso? Isso 39,25 Então a Dani Teve 11 penalidades O tempo da Dani foi 94,25 Beleza? 94,25 A Dani está sendo a última por enquanto Bom, galera, agora é o Léo A Dani até agora está em primeiro lugar Não, a Dani não A Dani está em último Em último? Ela está com mais tempo, né? Ela teve 11 penalidades É quanto menor, né? Ah, melhor até agora é o Renan É o Renan É o Renan É verdade, é o Renan Tá nervoso, mano? Vamos embora Isso Pronto Vai Carreca Vai Próximo Vai, 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 vai Respira Respira Mira, mira, mira Próximo Vai Não, vai Vai, 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 vai Vai Próximo 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 Vai Parou Deu um tiro a caramba, hein? Leozera, 29,26 Beleza? Vamos contar as penalidades agora E quantas penalidades o Léo teve? 17 penalidades Perdeu 85 segundos 17 penalidades O tempo dele deu 114,26 Tá pego, foi pior É Beleza? Nossa Muita penalidade Léo, 114 segundos Ponto 9 Nossa 17 penalidades Mas é É difícil, olha, de mirar Não, eu nem vi onde que eu tava acertando Eu não vi nada Só atirei pro rumo e... Tá, mas eu vou defender um pouco o Léo Ele foi competitivo, fez rápido, né? Que é um verdadeiro tiro extintivo Ele sacrificou ali, ó Acertei o alvo Mas eu errei um mês Você sacrificou um pouco da precisão em prol do tempo Foi bem rápido, na verdade Mas regras são regras Infelizmente a gente tem que cumprir Mas eu acho que você foi muito bem Foi pra... Valeu! Atirador pronto? Pronto Vai! Arregou Mira e vai Um, dois Dois Vai, 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 vai Nossa, você errei três Você vira? Pode mirar, pode mirar Um, dois Um, dois Três Um, dois Um, dois Três, quatro, vai, 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 vai. Um, dois, três, quatro, parou. Três, quatro, parou. Quantos segundos? Quarenta segundos e sessenta milésimos. Agora vamos ver as penalidades. Vamos ver as penalidades. Bora. E aí? Tempo total do Thiago com penalidades. Deu setenta e cinco e sessenta. Beleza. Beleza. Seu tempo com penalidade, setenta e cinco e sessenta. Nossa, muito, mano. Mas você ainda tá no top quatro. Por enquanto. É. Atirador pronto? Pronto. Cronômetro pronto? Ropei. Vai. Carrega. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem e vai. Pronto. Pronto. Vai, 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 vai. Tiro, quatro tiros. Pronto, tiro. Pronto. Próximo, 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 próximo. Quatro tiros. Foi. Quanto segundo? Não é ruim de acertar esses últimos dois? Cara, pra mim, João. Mano, eu não consegui. Trinta e dois e sessenta e cinco. Vamos ver as penalidades agora. Minha penalidade. Tempo do Renato? Trinta e sete e meia e cinco. Tempo do Renato, trinta e sete e meia e cinco. Uma penalidade. O tempo dele normal foi três, dois e meia e cinco, certo? Uhul. Yes. Top um por enquanto? Top um por enquanto. Agora é o Bruno. Vamos. Pai, eu vivo no clube e tiro, meu parceiro. Não, não tá aí. Tinha que ter dos três ali, pelo menos nessa, né? Isso aí é o mínimo, né? Vai embora. Tirador pronto? Pronto. Cronômetro pronto? Up. Vai! Quatro. Boa. Boa. Vai, 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 vai. Vai! Inspira e acerta. Vai, 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 vai. Vai. Dois, três, quatro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Vai, vai. Um, dois, três, quatro. Parou. 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 Tempo do Bruno, redondo, 47 segundos. 47? 47 segundos. Beleza? Agora vamos para as penalidades agora. Bora. Então o tempo total do Bruno com as penalidades deu 62 segundos, beleza? Fechou. Fechou. Então vamos lá. Agora o Matias vai falar os quatro que vão continuar no campeonato para a semifinal. Deixa eu ver. Ok. Então em quarto lugar, classificado, Boto. Aê! Boa, Boto. Segundo lugar, classificado, Boca. Nossa, aí, né? A gente estava fora. Tá louco. Terceiro lugar, classificado, Renan. Aê! Cadê o Renan? Renan lá? E classificado em primeiro lugar, Renan. Eu sabia. Desenvolvido. Agora a gente sai dessa munição, restou apenas quatro pessoas e agora ela vai para essa. 40. Qual que é essa arma, gente? É uma... Vai ser a CTT-40. A gente vai refazer a pista e agora apenas dois vai para a final com essa arma. Então com essa arma você vai ter que ser muito rápido, vai mudar a pista. Então bora para o próximo campeonato. Galera, é o seguinte. Agora é o boquinha. CT-40. Bora. Tirador pronto? O cronômetro pronto? Pronto. Vai! Por baixo, por baixo, por baixo, por baixo. Boa! Vamos boquinha! Direito. Vai. Vai, 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 vai! Para da barricada. Para da barricada. Me tira agora. Boa! Boa! Vai, 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 termina. Cala! Boa! 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 Vai, 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 termina. Cala! Quanto? 43 e 41. Vamos ver se tem penalidade. Vamos ver se tem penalidade. Então, 43 e 41 sem penalidade. Filé. Boleza. Tenteador pronto? Pronto. Pronto. Vai! Passa aí. Derrubou. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai. Parou! Ó, meu tempo. Seu tempo, 3, 3, 7 e meia. Isso, que eu dei um tiro a mais aqui, desnecessário. Mas foi um tempo top, né? Tempo top. Que que é dono nisso? Mano, essa arma não tem como errar. É muito boa. Atirador pronto? Pronto. Cronômetro pronto? Ropei. Vai! 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 Vai, 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 vai. Por baixo, por baixo, por baixo. Vamos para baixo, vamos para baixo. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Caralho. Vai! Pela a direita, pela a direita, pela a direita. Pira. Tem que entrar. Boa, boa. Pira. Boa. Boa. Boa, boa. Boto, o seu tempo é 44 e 32, beleza? Por pouco, hein? Por pouco, você não fica perto do Renato. Padrão, ali no começo, você deu uma mosqueda, né? Boa! 44, mano. Padrão, padrão, tope demais. 44, ponto, Jota. Tempo do Boca. Do Boto, 44, ponto, 32. Um segundo de diferença, Boto, mas... Desce esse brocha, hein, mano? Eu merecia. Alegrando, é desgraçado? 44, o quê? 44, e 32. Atirador pronto? Pronto? Cronômetro pronto? Ropei. Vai! Agora foi. Vai, 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 vai. Por baixo, por baixo, por baixo, por baixo. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Respira, respira. Vai, vai. Acertei, eu acertei, acabou. Vai, vai, vai. Respira. Vai, pronto. Calma. Acabou, missão? Acabou. Acabou. Quanto, Renanzinho? Total tempo, 41, ponto, jota. 41,85. 41,85. Mais? Tempo do Renan foi 36,85 no tempo normal, com uma penalidade 41,85. 48,5. Agora a gente guarda, 70,40 e vamos ver quem ficou para a final. Nossa, Renanzinho. Você é tão técnico, mano. Tão bonitinho. Senhores. Mas a mãe nunca tira aqui essa arma, tá tão bom. Vamos para a pista agora? É. Vamos lá, então. Por pouquíssima diferença de tempo ali, tirando o Renan, que deu uma despontada ali, que fez tempo bom. Boca, Renan, boa diferença de dois, três segundos ali para cada. Boca acabou ficando fora, Boca, por causa de um segundo ali, menos de um segundo. Nossa, a gente já ganhado, sim. Quanto eu fiz? Hã? Quanto eu fiz? Você fez 44,32, o Boca fez 43,41 e o Renan fez 41,82. Eu não sabia, não. Não, era 36, mas... Todo campeonato, eu e o Renan está na final. Boca por... Peraí, peraí, peraí. Boca por dois segundos, Boca por três. Mas peraí, são três broxas. Faltou um tiro. Certo. O terceiro colocado foi o Boca. Eu vou dar um de quarto lugar, então, para o Boca. Aê! Padrão, padrão. É porque você não ganha hoje, ele não ia dormir também. Mano, de quarto lugar. Sabe o que eu me enrosquei ali, ó, para passar embaixo? Não, foi bem, foi bem, foi bem. Quero que você coloque, você é meu chefe. É que eu não tenho que... Ah, não tem? É, depois vai ter que colocar com... Colar. Esse aqui não tem o... Não tem terracinha. Não tem terracinha, tem que colocar nada a mim. Goste aqui, tá vendo? Boa. Você foi muito top. Obrigado pela participação, foi top, por isso você ganhou. Eu deixei esse... Eu não ia dar esse brox não, galera. Não ia ter quarto lugar. Mas como você é um elite... Mereceu. É um brox raro, só tem esse, não vai ter outro campeonato não é esse. Só você, meu amigo. Então tem gente aí, né? Que esforçou demais, na verdade. Muito bem. Esforçou pra caramba. E outra, a gente tem que falar também, como ele se posicionou aqui, galera. A arma sempre pra frente, sempre bonitinho, sempre bem empenhado. Terminou, já tirou pro tenente a arma. Totalmente seguro. Então assim, mano, tá de parabéns, top. Todo mundo comendo, na verdade. Boquinha. Você ganha... O bronze. O bronze. Aêêêê. A coisa linda. A desbaratinadinha, eu vou falar que é de ouro. Pode pôr nesse colete aí. Terceiro lugar. Não vou pôr nesse colete, porque o colete é do Bruno. O Bruno, o Bruno, como é do Elite, ele esqueceu de trazer o nosso... Entendeu? Os seus mil tá aqui, ó. Então é isso, mas depois você coloca, parabéns. Agora foi eu, né? E agora, galera? Você notou uma coisa? É o quê? Tá bem erudido, né? É só eu e ele, não diz, né? Eu tive uma penalidade. Tem que ir, né? Não tem que ir, mas se eu vier no stand direto, eu dou trabalho. Jogou muito PUBG. Agora vai ser o fuzil 5-5-6. Tudo muda com esse fuzil. Não tem um head-dot. É, agora a gente vai pra munição desse tamanho. Não tem head-dot. E bora, que agora o bagulho vai ser doido. Agora chegamos na grande final do campeonato. De um lado, Renato Garcia. Do outro lado, Renan Fiorini. E que vença o melhor. Tá aí, galera. É o seguinte, como vai funcionar? O cara tem que acertar agora. O alvo antes era aqui no meio, centralizado. Agora tem que acertar dois tiros aqui, ó. No dois, ó. Nessa área. No um, dois, três, no mínimo. Nesse alvo, naquele alvo. E depois, três disparos lá em cima, naquele bonequinho lá, ó. Naquele lá de cima? É. Quem fizer menos tempo, ganha. Tá ligado? Pode gastar quantas diminuições quiser. Aliás, tem 15 munições só. Mas é isso, mano. Tem esse tanto de tempo e bora ver quem vai levar o de ouro ou o de prata. Atirador pro topo. Pro topo. Cronômetro pro topo. Ropei. Vai. Cabeça. Dois. Tá mais um. Vai, vai, vai. Por mais, por mais, por mais, por mais. Esquerda. Foi. Foi, 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 foi. Direita, direita, pela direita. Três lá. Três, né? É. Um. Dois. Três. Parou. Erro. Boa, 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 boa. Ai, aquela adrenalina ruim. Nossa, meu Deus. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Tô bem. Ainda bem que você foi falando pra mim, tipo, mais um. Tá legal isso. Aqui tem a parar, né? É, então. Não sabia? Não dava pra ver. Eles vão falar o tempo ainda do Renan. E nem o seu. Só. Vão levantar a mão. E nem o seu. Depois nós vamos fazer igual o UFC, mano. Mas vamos falar já, viu? Foi bem, foi bem. Errei algumas ali. Não, foi bem. Mas não tenho nenhum contato com a arma. Eu jogou o sarrafo aqui embaixo, entendeu? Só a gente tá aqui em segundo. Tá bom, vai pra lá. Deixa, deixa eu brilhar meu tempo. Vai, toma. Deixa meu tempo de brilhar. Vai lá, vai lá, vai lá. Atirador pronto. Pronto. Tonômetro pronto. Vai! Vai! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai direito, vai direito, vai direito, vai direito, vai direito. Lá em cima. Espira. Gol. Dois. Três. Vamos lá. Nossa. Segura, Jota. Sei não, hein? Sei não, hein? Vai, vai pra lá. Vai lá, vai pra lá. Ó, galera, o Jota e o Tenente tá ali, vendo quem que vai ser o campeão. O Renato não sabe o tempo dele, nem o Renan. Eles tão vendo ali, e agora vocês vão saber o resultado. Senhores, temos um vencedor, tá? Nós não sabemos o tempo de vez. Por aqui. Ai, meu Deus do céu. Meus amigos. Foi muito distante. Não, vamos lá. Senhores acreditem ou não. Por oito centésimos. Nossa. Por oito centésimos. O primeiro... O segundo colocado. Calma, calma. Eu quero falar o do... Só, só... Não, fala o primeiro. Não, o segundo colocado. O segundo colocado. O tempo. Trinta ponto noventa e três. Trinta ponto noventa e três. Segundo colocado. O primeiro. O segundo colocado. Trinta ponto oitenta e cinco. Ô, caralho! Meus amigos! Por oito centésimos. O vencedor é o Renan. Sério, meu? Caralho! Chega a perder! Sério, sério, sério! Rapaz, meu filho! Eu tenho quatro times cada... Centésimos. Caralho! Chupa! Parabéns, parabéns. O tempo do Renan, trinta ponto nove e três. E o tempo do Renato, trinta. Caralho! Um pouquinho a mais demorou pra apertar isso. Parabéns, boeiro. Caralho! Muito bom, parabéns. Mano, só sobrou nós aqui, velho. Pra mostrar o quê? Parabéns. Mas é o mais bravo, mano, dos caçadores de lenda. Padrão demais. Precisa, não vai acertar. Muito merecido. Legal, mano. Com decoração. Chegada. Eu, quando decoro, segundo lugar. Vai lá, senhor primeiro. Cara, com muito orgulho, tá? Te entrego esse broche de ouro. Mano. De cruzeleiro. Eu sei que não foi fácil. Nós estamos a tarde inteira aqui. Só Deus sabe também, enquanto eu me empenhei nos clubes que eu vou, a pessoa sabe que eu vou toda semana. Tá, Renan, tá empenado os negócios. Segundos a sua dedicação. Pode ser oito segundos, mas, mano, eu investi muita grana nisso, muito tempo meu, porque é um bagulho que eu gosto. É um negócio que eu tô tentando trazer pra vocês também, né? Pra vocês. Eu sei que vocês nunca assistem o vídeo sozinhos, vocês assistem com seu pai, com sua mãe. Sim. Né? Então, mostrar que isso aqui também é um esporte do bem. Olha, toda a nossa competitividade, a gente conseguiu fazer algo incrível com bastante segurança. Incrível, incrível. Super divertido, agora vai ter um churrascão lá, nervoso. Mano, um lugar que a gente não precisa beber, não precisa nada pra se divertir, é só isso aqui, a amizade e o disparo. Tô levando isso aqui de ouro pra casa. Vou colocar aqui do lado da minha luz de ouro, né? E, mano, esse churro aqui, ó, todos esses broches que eu tenho aqui, é porque realmente eu me dedico, mano. Você se dedica. Dou o meu melhor. E é isso, que agora você é meu pai, minha mãe aí. Beijo aos meus patrocinadores. Renanzinho, você, cara, não esperava menos de você por ser um eterno militar, você sabe disso. Você fez parte da nossa família, de verdade, de coração, é com muito orgulho que eu também te presentei. Obrigado, né? Posso fazer minha palavrinha aqui? Então, primeiramente também quero agradecer ao Renan, tá trazendo esse conteúdo, pode desmissificar um pouquinho da arma, né? Tem gente que tem medo e tudo mais, mas com segurança e tudo mais a gente pode se divertir, igual o Renan falou. Tô muito contente, segundo lugar, tanto na Sniper, né? Só que na Sniper não tinha um outro broche. Só o meu aqui, ó, esse aqui, galera. É, humildade também nunca tem como, né? Não se compra, né? É, uma brincadeira à parte, porque é muito feliz, né? Eu não tenho tanto contato assim com o instante e tudo mais, mas militarismo, né? Sim, sim, sim. Então é isso. Tamo junto. Beleza? Falar aqui agora no Chefs, né? E aí? 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 Guarapuava, certo? Vou deixar o Instagram deles aqui Vai lá também. Deu uma ideia também pra eles Faz um campeonato tal assim, tal assim, tal assim Mano, vamos fazer chegar no mínimo Hoje 10 mil seguidores, galera Então, ó, vai lá, segue lá Hoje vai chegar a 10 mil no mínimo Vai fazer esse clube que você... Se chegar a 10 mil, nós voltamos pra outro campeonato É, eu vou ganhar outro, né? Fazer o que, né? Então agora vamos lá trombar os moleques E falar qual que vai ser a... Que os moleques tá lá no churrasco e bora Aqui é a fazenda deles aqui, o sítio Olha como que eu tô suado, mano Caramba! Ah, viga quieto! Vamos ver onde estão os moleques Que eu quero mostrar minha conquista pra eles, né? Os moleques devem estar tudo fora no roxo, né? Deve Meninas, cadê a todo mundo? Cadê a molecada? Aqui? Vamos lá dentro? Oh, churras agora, hein? É mesmo? Ah, achei que já tava rolando já Ah, porra, gata, tem que ser melhor Um pouquinho, churrasco é um ritual Galera Eu acho que eu tirar aqui da mão Ficou eu e o Renan na final Vagabundo foi bom pra caralho Foi bom? Nossa, ele foi Nossa, ele ganhou! Segundo? Por oito centésimos Segundo de ouro Não é nem um segundo, oito centésimos Nossa! Mas olha, é o mínimo, né? Toda semana tirando Tem que ir Mas o Renan foi muito bem Ah, oito centésimos Eu ganhei um oito centésimos Não é um segundo, oito centésimos Parabéns, velho E o Renan ganhou de prata em segundo lugar Foi bom ter que adicionar isso aqui no meu colete, né? Mais um de ouro Ah, tô suando, mano Ficou até o futebol lá Ficou até a galera que tá aqui fumando narguilha, entendeu? O que foi, Bruno? Que você ficou olhando no broche aí? O que que tá acontecendo? O que? É, ficou olhando no meu broche Mano, o meu tem vários no meu colete lá Mas já, se gostou do campeonato, deixa o like Que tamo junto Nós de fumo! 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 Obrigado.